Olá, eu sou a Luciana Paixão, a editora do blog A Arquiteta, tudo bem com você? Se você chegou a este vídeo, provavelmente é porque você está pesquisando informações sobre como organizar os seus trabalhos de forma profissional na internet. Pensando nessa necessidade, nós criamos um artigo sobre como criar um portfólio online de arquitetura, para que você se torne um candidato ainda mais forte às vagas de emprego e estágios em arquitetura. Você tem ideia de quantos currículos na vida você já distribuiu nas empresas? Quantas vezes você fez pesquisas na internet ou em sites de agência de empregos para aprender a melhorar o modelo do seu currículo? Você já se pegou tentando fazer o conteúdo do seu currículo caber em uma única página com tamanho de fonte X? Bom, eu tenho duas notícias para você, uma má e uma boa notícia. A má é que todo esse trabalho que falei agorinha não adianta de nada, nada, nadinha. Nada disso vai ajudar você de fato a conseguir um emprego de verdade. O seu currículo mostra à empresa somente o básico sobre você, onde você estudou, onde você já trabalhou, quais são as principais habilidades. Mas eu sinto muito ele informar, mas em matéria de currículos impressos, a maioria deles são praticamente semelhantes. Nos escritórios de arquitetura, por onde eu passei, eu pude ver bem isso. Inúmeros currículos chegando pelos correios ou sendo entregues pessoalmente em mãos e sendo esquecidos em cima de uma mesa ou guardados dentro de uma gaveta, onde sequer eles nunca foram tocados. Por isso, por mais que você mude o layout do seu currículo, entre outras coisas, todos eles vão sempre ter a mesma aparência, a mesma cara. Nada vai mostrar a sua realidade, a realidade das suas habilidades ou a sua personalidade. Por quê? Porque no campo da arquitetura somos pessoas visuais e ler um currículo é muito chato. As pessoas saberão mais sobre você se elas gastarem 5 minutinhos buscando o seu nome no Google, ao invés de ler o seu currículo. É aqui que entra a boa notícia. Aproveitando que estamos vivendo em um mundo de redes virtuais, tudo o que você precisa no momento é de um portfólio online de arquitetura. Por isso, nesse artigo que eu preparei, eu vou te dar 5 motivos básicos para você criar o seu portfólio online. Além de aprender a criar o seu próprio portfólio de arquitetura de forma descomplicada. Tudo o que você precisa fazer é acessar o passo a passo completo no artigo em nosso blog. E ó, é de grátis! Gostou? Então, deixe o seu comentário e depois mostre para a gente que a gente vai mostrar para o mundo como ficou o seu portfólio de arquitetura. E é isso aí! Te espero no blog! Boa sorte para você! Tchau, tchau!